Oi gente, estou de volta e hoje eu trouxe uma caixa de 12 cores, eu comprei por apenas 12,50, é escolar, eu nunca usei, vou fazer um teste, eu já trouxe o desenho, já o esboço feito, só apenas para testar a caixa, beleza? Eu espero que vocês curtam, gostem, deixem comentários, se inscrevam no canal e é isso, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, eu vou usar aqui no Sonic todas as cores, beleza? Então vamos lá, eu vou começar com o azul sempre pela cabeça, começa sempre para a parte de cima, enfim, vamos lá, como é que vocês estão, como foi o feriado, infelizmente não deu para postar o vídeo de dia das crianças, dia 12, porque infelizmente tive um problema na mão e passei um, mais que uma semana, eu acho, né? Sem postar vídeo, mas eu estou de volta e lembrando para vocês também que amanhã vai ter mais vídeo aqui no canal, beleza? E eu vou usar essa mesma caixa que eu estou usando aqui agora, eu vou usar mais outra para fazer a comparação, então fica aí no aguardo, beleza? Quero deixar aqui para vocês, gente, desistrado, uma pessoa muito especial que está sempre acompanhando aqui os meus vídeos, que é uma pessoa que eu amo hoje de paixão, é Lucas, sou meu sobrinho e ele também tem um canal, tá galera? Ele está aprendendo, ele ainda tem 8 anos, eu espero que vocês vão lá, dão apoio a ele, deixa um like lá no vídeo dele, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal, beleza? E quero mandar um beijo muito especial para o meu sobrinho, um beijo Lucas! Então gente, voltando aqui, eu nunca usei essa caixa de 12 cores, eu usei todas as cores nesse desenho amarelo, apesar que não pega muitas cores no Sonic, mas mesmo assim eu usei. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eu fiquei muito surpresa com essa caixa, primeiro, que é bem baratinho e é bem macio, eu pensei até que vai ter dificuldade, hein? Eu lembro muito a Fábia Castel, acredita? E olha que a linha é escolar, viu? Então galera, amanhã, eu não sei bem o horário definido, mas vai ter vídeo, viu? Fica aqui no aguardo e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, pelo tom, pela cor, pela coloração da atriz, beleza? Então gente, eu gostei muito, fiquei muito impressionada, porque eu nunca usei e eu comprei muito barato, gente, como eu falei, comprei por 12,50 e tem outros aí que, rapaz, não ficou bem ruim não, viu? Eu pintei devagarzinho aqui, dei uma acelerada, mas enfim galera, eu espero que vocês curtam, viu? Espero que você tenha gostado. Amanhã, gente, eu vou trazer desenhando, eu vou desenhar. Aqui eu já trouxe pronto só para mostrar para vocês. Eu uso muito Fábia Castel, mas a partir de hoje, gente, eu vou usar outras e outras marcas. Eu usei, galera, muito na minha vida, Fábia Castel. Então, amanhã vai ter outras marcas, viu? Eu vou voltar com essa caixa, mas amanhã eu vou fazer uma comparação. Eu espero que vocês sempre estejam por aqui me apoiando. E eu agradeço muito quem está aqui, ó, sempre do meu lado, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada por estar sempre do meu lado. Se inscreve aqui no canal. E, gente, tem também o meu Instagram, viu? Que eu sempre posto desenho lá nos stories, sempre deixo novidade, viu? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz com o canal. Graças a Deus está cada vez melhor, viu? E é isso. Eu estou para desenhar muito mais coisas e aprender também. Viu? Que cada vez que eu faço vídeo, eu aprendo muito, gente. Muito mesmo. Quero deixar aqui... Muito obrigada. É isso. Já agradeci você para agradecer, viu? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. E é isso. Um ótimo vídeo aí. E, olha, a gente tem outros vídeos, viu? Desenhando com café, com M&Ms e outras coisas. Tem muita novidade ainda para chegar. E não vou mais parar. Graças a Deus eu melhorei com a mão. E estamos aí para aprender, para ensinar, para misturar tudo. Viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Estamos já com mais de mil inscritos aqui no nosso canal. Não é só mil, como de vocês também. Viu? Um beijo. Sejam sempre bem-vindos. Até amanhã. Beijo, beijo. Fui. Tchau, tchau.